E havia a foto de uma baleia. Era uma baleia de verdade. Uma foto de uma baleia de verdade. Olhei para o seu minúsculo olhinho penetrante e pensei, onde estaria agora aquele olho? Estaria vivo e nadando? Ou teria morrido há muito tempo? Ou estaria morrendo agora, exatamente naquele segundo. Quando uma baleia morre, ela afunda devagar no oceano durante um dia inteiro. Todos os peixes a veem afundar, como uma estátua gigante, como um prédio, mas bem devagar, bem devagar. Concentrei minha atenção no olho. Tentei alcançar o que havia no fundo dele, dentro da baleia real, da baleia que estava morrendo. E sussurrei, não é culpa sua. Bom, esse é um trecho desse livro. É claro que você sabe do que eu estou falando, da Miranda de Ulay. Eu sou Yara Torrente e fui convidada para falar aqui um pouquinho de um livro que tenha sido marcante na minha vida. Embora eu tenha vários livros que eu goste e que foram importantes para mim, esse é um livro que está sempre no meu top 5, pelo menos. É claro que você sabe do que eu estou falando, da Miranda de Ulay. Eu a conheci primeiro no cinema, assisti um filme dela que se chamava Eu, Você e Todos Nós. Fiquei completamente apaixonada por aquele roteiro, por aquela personagem, pela atuação. Tudo fez pela Miranda de Ulay. E aí fui procurar sobre ela, descobri que ela tinha esse livro de contos traduzido aqui para o português, para o Brasil. Imediatamente comprei esse livro e fiquei muito apaixonada pela escrita dela. Tive um encantamento diferente, porque a Miranda traz personagens e situações que são, num primeiro momento, muito estranhas. Você lê e fica... e é meio esquisito. E, ao mesmo tempo, você também não consegue parar de se envolver. E, aos poucos, você vai se reconhecendo dentro dessas estranhezas que ela vai propondo. E eu acho que isso é muito legal. Inclusive, acho que é isso que dá também o nome do livro. É claro que você sabe do que eu estou falando. Porque, no fim, a gente vai se reconhecendo dentro dessas solidões e dessas estranhezas que ela propõe. Eu acho que ela é muito sensível e ela vai do grotesco ao sublime de uma maneira muito sensível mesmo. Então, me encanta muito a escrita dela. A maneira que a cabeça das personagens funciona. Enfim, acho que ela é uma escritora muito sensível. E eu gosto demais. Então, a minha indicação é Miranda de Ulay, esse livro de contos. É claro que você sabe do que eu estou falando. E aí